Esse aqui atrás de mim é um dos melhores vídeos da internet. Se liga por quê. Muito bom, mano. A beluga assustou a criança de propósito. E o bom é que não existe só esse registro desse comportamento muito louco dessa beluga. Ela realmente aprendeu que esses movimentos que ela faz geram algumas reações nos mini seres humanos, que são as crianças. Muita gente me perguntou se ela queria, tipo, devorar as crianças. Mas na verdade, não. As belugas são animais extremamente inteligentes. Elas são cetáceos, né? São mamíferos aquáticos. E elas são praticamente golfinhos cabeçudos. Isso faz delas também animais muito brincalhões. Então elas têm total noção do que elas estão fazendo ali. Esse comportamento geralmente é registrado nas belugas num aquário lá de Connecticut, nos Estados Unidos. Hoje em dia, pessoas do mundo todo visitam esse aquário pra registrar esse comportamento das belugas. Isso é muito louco. Mas também mostra que os golfinhos não são os únicos cetáceos a ter senso de humor. Até porque parece que a beluga tá se divertindo muito, botando pavor nas crianças.